Mano, tem meio, tem meio, tem meio, C4 faça joelho. Vamo caralho, porra! Voltei, voltei! Alô, liga pro x-era, alô x-era, pode falar que tá metendo. Vamo embora, vamo embora. Miei mais um, miei mais um. Opa, quem que falou que a gente ia ganhar? FKs zicou, FKs zicou. Bora, bora, passa o pistol pra nós aí. Puxa rato pra liga aí. Bora, 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 bora. Liga, 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 gente. É, jungle, jungle. Peguei o L. Mais um, mais um jungle, mais um jungle. Boa, boa. 3x1, é só o gol, gol. É só o gol, gol. Dá pra perder, dá pra perder, dá pra perder. FKs, que entry que a gente fez em FKs. Vamo comigo o que, meu filho? Vamo comigo, vamo, 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 vamo. Você é o melhor que tem, PSY. Você é o melhor que tem, mano. Peguei um mano. Peguei uma camisinha também. Boa. Um L, um L, um L. Tô mirando a caverna, meleando a caverna. Peguei um L, peguei um L. Boa. Nossa, dentro da B, é mercado, mercado 1. De canhão, de canhão. Fica na C4G, fica na C4G. Eu fico, eu fico, bye. Peguei um mercado. Que leitura. Aproveita a spawn e crava lá, Marinho. Marinho, já crava. Meu Deus, mano. Sim, pode jogar. Marinho é B, velho. Mano, Alp B, Alp B. Você ia matar o Alp B, Marinho. É B, velho. Pega a caos. Bomb, 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 bomb. Boa, Marinho. L, L, L. Forte, forte um. Ô, Marinho, por favor. Aumenta um pouco o volume aí do PSY que ele tá passando a caos e você não tá seguindo nada, mano. Nada, nada, nada. Para de baitar, porra. Não para de olhar pro lado de cinco telas. Ô, perigão, mano. Eu faço live há dois anos, meu príncipe. E o meu segundo minitor é na direita, mano. E eu fico olhando pra direita, tá ligado, meu príncipe? Não tô telando, não, cara. Ainda mais o Mômit, o Yas, que são dos meus... O Shell é meu brother também. Jamais telaria, meu príncipe, velho. Morto, morto. Não passei, não passei, não passei. Tá. Plantei default invertido. Matou, matou. Boa. Boa, Marinho. Vou te ajudar aí, velho. Boa. Mano, vamos acender a B, velho. Eu vi outra. Partinho, partinho. Sombra, Sombra. Morto, morreu, morreu, morreu. Cadê? Ele, 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 ele. Ele comendo ele. Ei, doadiedade. Boa. Boa, caralho. Nice, velho. Acabou de focar pra lá. Canela, canela. Mano, canela. Tá errado, já. Cabecinha, 1, me viu, cabecinha, 1. 2, 2A, 2A, 2A. Moro T, eu acho. Default, cabecinha. Area 1. Area morreu. Mano, 2, ó, 2 FNX não comeu. Mais um, mais um zoado. Ai. Morreu, 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 morreu. Vem, 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 vem. Calma, calma. Passa. Os dois, os dois, os dois, os dois. É, os dois mesmo. Cês têm, cê têm... Vai chegar. Um de vida, um de vida. Caio vã, caio vã, caio vã. Passou, Jasper. Já passou, já passou. Boa! Jogaram, tá? Jogaram, tá? Vou pegar ele, vou pegar ele. 4,5 abriu. 4,5, 4,5. Nossa, é, alguns, alguns meios. Tem sim, vários meios. Tá acelerando, tá acelerando. Passa ele, vai passar ele. Não, 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 não. Rato, rato, rato. Volta o mundo. Vai ser aí, vai ficar S. Não, eles vão vir esquina de novo. Boa. TB, TB, TB. Vira lá, vira lá, vira lá. Não, fica, fica. Mantém A, mantém A. Mais um meio, mais um meio. P4, C4 no meio. Não comeu, não comeu, voltou. Mano, A é do xistão, não tá lá. Cabena, cabena, cabena pra caralho. 2, 2 aqui. Shield, passou fogo. Não, mata a planta, relaxa. Ct, ct, ct. Ct, ct. Ct, ct, ct. Tô com de vida, peraí, peraí, peraí. Diz, não, eu vou clicar e a gente abre junto, tá? Tá lá atrás. Vou, vou defraudar. Ele tá com de vida, sem colete. Ai, ai, ai. Você tá dando esse aqui, mano? É, cortou o palácio. Boa, boa, boa! 3x1, valoriza. Bora pro Guia Miria, tá, tá, tá. Aria morreu. 3x1, rapaziada. Ô, FKS, eu vou girar contigo, tá? Pera aí. Ele pode... Comeu o mercado, não vi o que fez. Ah... Que ela tava lancasso, mano. Ô, rapaziada! Errou a smoke janela. Gira, FKS. Comunica. Taco e Tetris. Plantando, plantando. Ah, comeu a minha cabecinha, a cabecinha já. Conseguei. Taco, tomou a ganha no pé, Taco. Tem dois meados, então. Um caverna. Tetris, 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 Tetris. Os dois aí. Valeu. Taco e meio, velho. Parado. Peguei um. Tem mais, Vavá. Peguei outro. Tem mais, Vavá. Reload. Vai ba... Cuidado rato, hein, Vavá. Tô olhando rato, tô olhando rato. Eu recuei, recuei tudo, eu recuei tudo, recuei tudo. Tá bom. Ah, C4 entrando. Tem um bomb já, tá? Pode dar CT. Tá, tá. O outro não passou. CT ficou certo, eu tiro. CT, aham. Boa. Bomb, bomb, bomb. Pode dar sanduíche, pode dar sanduíche. Eu acho que tá sanduíche. Ei, palácio, palácio. Subiu palácio. Valoriza, Valoriza. 50 mil. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Vai no raldão, tá? Boa pro slide. Vai ficar esse. Amassou gelinho. Cadê? Dropei. B, B fica esse. Nossa. Tem mais B. Mais B e uma por cadeira. 2B, 2B. 2B, 2B, 2B. Mais um B, mais um B, mais um B. Ele vai cair B, ele vai cair B. E tem um meio, tá? Tem um meio. Eu sei que mata esse B. Morrer. Mata ele, véi. 2, 2 aí, 2 aí. Ah, mercado, falei que tinha mercado. Posso mercado. Ah, mas daí o X estão rodando correndo. Mano, fica em posição... Pezinho, pezinho caverna. Tá jogando, tá jogando. 2, 2, 2. Fazer que cabe. Obrigado. Obrigado, obrigado. Matou, matou. Não, não, véi. Dois ratos. Dois ratos comendo liga. Comendo liga e um dentro da A. Não, ô calango. Hoje eu não matei mais de 15 nas partidas, cara. Mas acontece. Esse aí, tchau. Tem dia também. Tem dia que o cara não tá não, Jogo. Tem meio, tem meio. C4 passa a joelho. Peguei mais um meio. C4 no L, C4 no L, galera. C4 no L. Mira rápido pra mim. Tô mirando... Abre meio. Tá no banco, cego. Mano, a C4 tá meio, guys. Por que tem nois ainda? Gente, aproxima da C4 olhando o que vocês estão olhando. Isso, isso, isso. Entendeu? Boa, 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 boa. Isso, isso. Mais. Vamo, caralho! Porra! Voltei! Voltei! Alô, liga pro X-Zera! Vai lá, X-Zera! Pode falar que tá metendo! Palácio? É palácio, mano. Puxou o escopo e ninguém tá falando. Já ganhou um de vida. Um de vida, Tiago. Vira do palácio. Vira do caverna. Foi, tá no peito da caverna. Vira da caverna. Vira da caverna. Vira da caverna. Vira da caverna. Vai, caiu, 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 caiu já. Tendo bomb um. Pegou mais um. Mais um bomb. Boa, volta. Vou bugar. Mano, vou mirar a costa aqui um pouco. Peguei sol. Forte, 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 forte. Fecha, fecha. Ele não saiu ainda, esse pai. Boa! Boa! Vai esse caralho! Lindo HUD, mano. Vambora, porra! Vira o palácio, estúdio. Seu cavalo caverna. Entendeu? Não passa, né? Vou ficar aberto aqui. Tem rato. Vem pra caralho, vem pra caralho. 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 Pega aqui, apanho. Joga primeiro, joga primeiro, xixão. Eu morotei. Ah, ele caiu olhando pra cá. Calma, calma, sai. Por quê? Comunico, comunico. Oi, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Areia, areia, tava entrando no default invertido. Matou plant. Matou plant. Tem na direita, direita, aqui, ó. Tem na areia, tem na areia. Tem aqui, ó. Tem direita, tem direita. Morto, morto. Só para a mira, só para a mira. Vamo lá, Nilba, vamo lá, Nilba. Não 됩니다, na direita. Mole, Nilba. Vou à corte o morto, 3x1, 3x1. Descobe, Marin, descobe, dispelbe, marin, descobe. Calma, calma, calma. Tem smoke, tem smoke. Cade no palraço, cabe na palraço. Cliquei. Palraço, cabe na carete-te. Caberna, caberna, caberna. Não para, não para. Não para! Boa! Dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé aqui. Não, Olha o palraço aqui, olha o palraço. Nada. Rato é meu, rato é meu. Nada cadeira, nada cadeira, nada. Pode ser fake, FKS. Não sai daí, não. Banquei caverna. CT, CT em caverna, eu acho. CT em caverna. Caverna, caverna! Vou defusar, vou defusar, vou defusar. FKS! Vamo FKS! Vamo FKS, porra! FKS, ALPB, não coisa. Caverna, dois. Vamo Ht3s, vamo Ht3s. Não entrou, não entrou, não entrou, não entrou. Ah, tá, beleza. Tô voltando, gol. Galera, criou buraco no mapa, hein. Tô virando gol. Sim, o Galera estava de ALPB aqui, mano. Vai ter jungle, vai ter jungle, vai ter jungle. Vim, dá pra lá. Vai, 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 pode virar. Passou, 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 passou um B, caiu B. Só é meu. RENADE OUT! Vai ter que comer, mano. Ah, tá ALP lá ainda, mano, cravado. Bom, bom, bom. Fora, 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 fora! Fora, fora, fora! Vamo, porra! Vamo! É o time da raça! FKS! Hoje eu tava mal e vocês me puxaram pelo pinto, pô. Muito obrigado por não desistirem de mim! Vamo! 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 Vamo!